Diário de Santa Faustina, parágrafo 1074 Quando fui para a adoração, ouvi estas palavras Minha filha querida, escreve estas palavras Hoje o meu coração descansou nesse convento Fala ao mundo da minha misericórdia, do meu amor As chamas da misericórdia me consomem Desejo derramá-las sobre as almas humanas Ó que grande dor me causam quando não querem aceitá-las Minha filha, faz o que está ao teu alcance Pela divulgação do culto à minha misericórdia Eu completarei o que não conseguires Diz a humanidade sofredora Que se aconchegue ao meu misericordioso coração E eu a encherei de paz Diz, minha filha, que sou puro amor E a própria misericórdia Quando uma alma se aproxima de mim com confiança Encho-a com tantas graças Que ela não pode encerrá-las todas em si mesma E as irradia para as outras almas Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós